Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe do canal Gomeroni Hoje estou trazendo mais um vídeo de PS 2021, mais um episódio de Rumo ao Estrelato com o nosso jogador Felipe, o português Se você está me estreando, vem aqui Rumo ao Estrelato, sábado Clica nesse card aqui, eu vou estar explicando porque não está tendo modo carreira de sábado Isso, porque não está tendo modo carreira hoje sábado E porque não tivemos mais modo carreira do Aston, tá? Clica aqui no card No último episódio, pessoal, fizemos a pré-temporada, ganhamos a pré-temporada, né? Vencendo de 1x0 para o United, perdemos 2x0 para o Bayern, ganhamos de 1x0 para o Napoli E também perdemos a Supercopa da França Se você não assistiu esse vídeo, card aqui em cima também, vá lá e dá uma conferida Hoje vamos fazer 7 jogos aí no Campeonato Francês, pessoal Naimes, primeira rodada do Campeonato Francês, aí vai ter o melhor jogador da Europa Já pensou? A gente, melhor jogador da Europa Depois teremos o jogo com o Toulouse, segunda rodada Vou simular esses 2 jogos, amistosos pela seleção Não tem nada para a gente Primeiro jogo da Champions, e que sai o sorteio aqui, tá? Que sai o sorteio, a gente vai estrear na Champions Vamos, com isso já seriam 4 jogos? Não, 1, 2, 3 Depois a gente vai fazer o jogo contra o Lens Pela Ligia O quinto jogo vai ser contra o Metz, Ligia também Sexto contra o Marseille, Ligia E depois a segunda rodada da Champions League, né? Então, esses serão os jogos de hoje E a gente começa aí com o Naimes E depois, melhor da Europa Vamos lá, nossa volta na França, né? Nossa volta da Ligia Depois da Master Ligia com o Lyon A gente já voltou para a seta normal, né? Por que o Neymar não é titular, hein, pessoal? Felipe é ao ar, sempre Vamos lá, eu queria que o Ibope jogasse do meu lado para ficar melhor Mas vambora Vambora para cima deles Marquinhos e paredes de volante Verrace está lesionado, né? Quanto tempo? 5 dias, tranquilo Peço para você, antes disso, deixe seu like Hoje vai ter melhor da Europa A gente pode, sei lá, uma vaguinha em terceiro colocado Quem sabe Fase de grupos da Champions O sorteio Estreia na fase de grupos Jogos pela Ligia Então já deixou o seu like Já deixou, não deixou O que eu estava falando Você deixou o like Se inscreveu no canal se você ainda não é inscrito Compartilhe o vídeo Tinha Tinha mais alguma coisa que eu ia falar Não esqueci do que eu Do que eu falo Era, ative o sininho Era, ative o sininho Ative o sininho Compartilhe o vídeo Me siga nas redes sociais Aparecendo na tela Link está aqui embaixo na descrição Cadastra no Futebol Team Game Com o link está aqui embaixo na descrição Melhor jogo de futebol Para navegador Cadastra Você não vai se arrepender 30 segundos Nem isso eu acho Você já se cadastra no jogo Com a sua conta do Google Depois é só assistir o tutorial completo Para ajudar o canal E conhecer o melhor jogo de celular De futebol para navegador Você pode jogar pelo seu celular Sua tablet Notebook Computador Só precisa ter internet Você joga Você pode jogar com seus amigos Você cria o seu jogador Evolui ele Joga Muito top Então vamos lá Para cima do Nimes No primeiro jogo de hoje Caraca Eu não esperava esse mosaic Mosaic em vermelho e azul Bacana Gostei do mosaic Da torcida do Paris Acostumar já com esse estádio Mas foi o estádio Que a gente vai jogar a temporada toda O Sparkle e Príncipes Então vamos embora A gente começa com a bola A gente começa Começa o jogo Mbappé É o primeiro de muitos Meus amigos Eu vou te consagrar De vez na Europa Mbappé Primeiro já foi Eu acho que dá para Dá para dar bom Essa dupla aí Felipe e Mbappé Peguei a bola aqui Já olhei lá Falei Vai Mbappé Ele fez o gol Agora tem dois bons Centravantes Dentro da área Para fazer esse gol Vou segurar aqui Para acabar Acabou 1x0 Gol de Kylian Mbappé Só que o time jogou Muito recuado Ganhou Mas jogou recuado Vamos lá Prêmio de melhor jogador da Europa Será? Acho que não pessoal Não tive uma temporada Tão boa assim Kylian Mbappé Parabéns Companheiro de equipe Cara como eu não consigo Ficar nem entre os terceiros O outro foi o Malin Do PSV O cara do Rangers Que que tem Que que desse time do Rangers Tanto tem É Rangers Toda hora Alguém de lá da Escócia Então vamos ver Champions League Eu posso ver se o Barça Classe ficou dos playoffs Passou Pegou o Spartak O Moscou e passou Atalanta Atalanta veio Leão tá ali Não dá pra ver Só se Atalanta Chegou direto Eu acho que nem Feio É Tá na Europa League Atalanta Não tá não? Caraca Atalanta não veio nem Pra Europa League E Atalanta Mas vamos lá Fazer de grupos Ajax Shakhtar E Copenhague Tranquilo Dá pra passar Muito tranquilo O Bolonha Veio Atalanta não O Barça Pegou o grupo de Nápoles Tambor E o Rangers Vai passar também Ah pessoal Grupo tranquilo Vai O mais forte Ali é o Ajax A gente vai passar Paris e Ajax Shakhtar E Copenhague Mais fraco Deixa eu ver como vai ficar A ordem dos jogos E a sequência Vai ser essa aqui Pessoal Primeiro a gente estreia Contra o Copenhague Fora de casa Aí jogo aqui na França Contra o Ajax Jogo na Ucrânia Contra o Shakhtar Aí volta pra Paris Joga contra o Shakhtar Fica em Paris Pega o Copenhague Voa pra Holanda E joga contra o Ajax Então hoje a gente ainda vai jogar Contra o Cadê aqui Contra o Copenhague E contra o Ajax Os dois jogos da Champions Vamos lá pessoal Agora a gente joga com o Moriquico Meio atacante E o Verratti voltando Fora isso Acho que o time certo O Dagba aqui O Dagba é bom Lateral Corre bastante O Dagba Mbappé Icard Será que tem mais uma assistência Pro Mbappé hoje? Eu tô Tô confiante nessa dupla Vambora Começa o jogo No estádio Deu No Evo Trio Um foi E agora Entendi O primeiro jogo A gente jogou com a seta pra trás Com o time Na mentalidade recuada E agora Fora de casa Belo drible Icard Ai falta 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 Anicard Muito falta Anicard Agora Quase pênalti na verdade Toma Ah que Caraca Que tá pertinho Demais Toma Ah não Ah não entra Não consigo fazer gol Principalmente falta Não entra mais bola Não consigo fazer mais gol de falta Vou ter que tocar agora Cruzar Sei lá Fazer alguma coisa nessa falta Boa Nem entrou Legal Iwapé Icard Felipe Boa Bola no Dagba Nene Min Icard Dividiu Dividiu Tabelou Ah eu queria outra comemoração Perturbou É rápido É rápido Errado Errado Boa Gol Primeiro gol na Ligue 1 Camisa 26 Felipe fazendo gol Tabelando com Icard Vai acabar pessoal Vai acabar mais uma vitória de 1x0 do Paris O primeiro deu assistência E agora eu fiz um gol Vambora Mais um jogo O Neymar é banco pelo jeito Neymar é banco pro ao ar Mas o time é titular Mas o time é titular né Praticamente todos os jogos jogam esse time Só a lateral de esquerda que muda né Agora Rombenado joga o Bakker Às vezes joga o Williams Mas é um bom time É um bom time Vamos lá pra cima do Copenhagen Torcedor do Copenhagen não fez nada hein pessoal Mosaico Nada de bacana não Pra O jogo Tô embora Pra cima do Copenhagen Em busca da vitória Boa bora Ao ar Tocou do lado Ai 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 Por pouquinho que ela não entrou Chega isso Que que ele deu Por que impedimento Como ele deu impedimento Desse lance Foi eu que roubei a bola Como impedimento De um passe Que foi meu Quer dizer Não foi passe Eu roubei a bola Eu puxei Fiquei com ela Como ele deu impedimento Desse lance Que eu roubei a bola O cara meteu um perigo de gol E colou bem o lance Mas passou mal A bola Mandou a bola Pro ataque Mbappé Não Se for da área Ele daria falta Mas foi dentro da área Não pode O do Mbappé Só não foi com assistência minha né Mas eu fiz a jogada Eu participei Eu ia pedir o passo Do Mbappé Na verdade ó Eu ia pedir o passo dele Mas ele girou E bateu já Pra que ele dá um chute Pro nada Se ele pode Dar um chute Pra frente Ih eles deram falta Eita que daqui Falta Ainda mais Que esse cara aí Que parece ser bom Gol Mano Não sei de onde ele Falta Seu meu gol Golaço Ai time Neymar Tabelei Com o Neymar Entreguei pro goleiro Cara Que 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 eu fiz Se eu dou Aquele chute Colocado No canto Que eu tava ali Era gol Mas olha essa tabela Que bonita Não vai dar assistência Pra mim né Nossa Se eu faço esse gol Talvez eu não saísse Tranquilo Não joguei mal não Não joguei mal não Só perdi um gol ridículo Ainda bem que o Mbappé Fez logo em seguida né Vai acabar Mais uma vitória Sinto por Placar esse Só de um gol de diferença O Mbappé fez dois hein Um era muito efeito Perco aquele gol Não dá não Time titular pessoal A diferença é que aqui Em vez do Dagba Veio o Kera Mas é o time padrão Aí já do Do Paris jogar né Vamos lá pra cima Do Lens Pela Liga Mais um jogo No Parque das Príncipes Vamos lá Pra cima deles Boa Só segurei O Williams Passou Tocou de novo Cruzei Swim Mbappé Ah Tem que dar tchau pro Do Coré Icard Que assistência é essa Que passe meu amigo Foi só um faz Icard Só um faz É o garçom de Paris Peguei a bola lá atrás Dei tchau pro Do Coré Falei tchau Sai Ele vem puxando Passe ó Só empurrar Aqui na frente Aqui eu carrego ela Icard Tabelou Que golaço Foi esse Que golaço E eu tô vendo Que a minha dupla Tá sendo mais o Icard Do que o Mbappé né Os dois gols que eu fiz Foi com assistência do Icard Já dei assistência O Icard fazer gol E olha esse gol ó Na hora que o Dominei Ela subiu Chutaço Eu gosto das Dessa bela Das triangulações Aqui do Paris Hum Eu ia até Tá dar o tempo Zinho Aí boa Vitória Eu quero saber Quem vai ser o melhor do jogo Porque eu fiz um gol Eu dei uma assistência E o Icard fez um gol Eu dei uma assistência né Uma troca de favores Aí pra Entre os dois Icard Por que Porque ele fez sete e meio Eu fiz seis e meio Eu fiz um gol E eu dei uma assistência pra ele Ele fez um gol E deu uma assistência pra mim Que é um De diferença Podia ser os dois Sete e meio Vamos lá Mais um jogo bom Que o time O link é mais curto né Não sei E tem impressão que a maioria dos jogos É sempre o time A base do time Igual agora Mudou o André Herrera Paredes E só Essa é o normal E essa dupla aqui Tá fazendo bom hein Icard Icard e Felipe Bora Pra cima deles Mas no jogo As vezes o Paris Coloca o time A mentalidade pra cima As vezes não Parece que só coloca pra cima Quando é jogo fora É impressionante Ao contrário No caso eles fazem Icard 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 Pode vir É isso Icard Faltar Nós Sabia Nós Que eu já comecei Como elétrico Naquele pique Toma um passe E boa Toma esse gol Toma esse gol Toma esse gol Fala a verdade né O chute O goleiro tá bem mal posicionado Eu pedi o passe Achei que eu tava com medo Do cara tocar muito pra trás O chute foi Praticamente no meio Não ficou um gol É isso que importa Evitou a saída Enquanto ninguém Vem eu vou Vai Icard É sua Falei Icard Eu cantei a jogada Antes ainda Eu cantei Eu passei antes Quando eu cortei Eu já falei Vai Icard É sua Quando eu cortei Não né Quando eu olhei pra área Olhei pra área Falei Vai Icard É sua Foi Tá pra acabar Em 47 Um bom jogo Fiz um bom jogo Um gol Uma assistência Caraca Sorte Que o cara Deu agora Essa bola Ficar só pra ele Ali Facinho Mas vai acabar Vai acabar Vai acabar Só juntar pra cá Que acaba Um 2x0 Um belo jogo Vamos lá Agora é clássico Grande clássico Paris e Marseille Aquele time titular Com Dagmar E aqui Juan Benat Dessa vez O time dos caras Vem sim Paiete Acho que já deve ter Aposentado Né Trauvinho no banco Benedetto Ainda de ser travante Vamos lá Pra cima deles Vamos ganhar esse clássico O Parque das Princes Tá lindo Pra acompanhar Esse espetáculo Que vai ser o grande clássico Que eles começaram Tocando errado Beleza Toma esse corte Faltou Falta Falta Faltou Tô jogando na rua Agora Pedindo falta Desse jeito Bora Daqui eu tenho Cara Tanto tempo Que eu não faço Gol de falta Voltar a fazer Gol de falta Em um clássico Que golaço Voltei a fazer Gol de falta E um golaço Por sinal Ainda bem Que a bola O goleiro Ainda Tentou espalmar Mas entrou Que fase Que eu tô No Paris Olha aqui Gol de falta Só Ó Ah Podia ter educado Foi bem Foi bem Mas podia ter educado Eu acho que eu tô sozinho Ia Se ele toca Ele ia ficar sozinho Cara cara O goleiro Mas foi bem Tá ótimo De gol dele Ah Deu passo Pra mim mesmo Tá bem Liga comigo Ah Fizão Boa Ney Não Ney Não Era o inimigo De volta Ney Vai acabar Pessoal Fim do jogo 2x0 Novamente um gol Assistência Não Só um gol Agora não tem nem como Eu sou o melhor do jogo Se cada um fez um gol Ele vai dar o melhor do jogo Pro Ricardo de novo Né Sabia Fiz a mesma coisa Que o Ricardo Ele ficou com 7.5 Eu fiquei 6.5 Em clima de Champions Hoje sem card Ney E Mbappé Resta o time titular Só não vem de Marquinhos Marquinhos O que aconteceu? Cadê o Marquinhos? Ah o Marquinhos tava como volante Tá certo Procurando um zagueiro Vamo lá pra cima deles Que tem o Anthony Oitenta e quatro O Anthony Bom jogador O Anthony Vambora Pessoal Não tô entendendo Porque nenhuma torcida Tá fazendo nada Pra esses jogos A Champions Nem mosaico Nem nada Não tá tendo nada Parece um jogo normal Só segura Toma esse segundo drible Que golaço Que golaço Toma esse gol Na Champions Olha esse primeiro gol Da Champions Respeito Olha esse gol Cara Eu toquei Falisfera Vem Vem em mim Isso Toma o primeiro drible Você é o segundo Toma também Ah Dagba Bola nele Por que o goleiro saiu Cara Por que o goleiro Deu essa pequena Adiantada Adiantadinha Que ele deu Foi o que Entregou o gol Primeiro que o zagueiro Distanceou demais Essa saída de voo Eu não vou Foi onde Foi onde Fechou os caras Fazer Sua parede Parabéns Parabéns O cara conseguiu virar De dois gols Assim Erro Foi tipo Zaço O primeiro foi Deixa eu ver Esse daí Esse daí Era pra ter tomado E os dois O mesmo zagueiro O Kimpembe Falou nos dois Apesar que o outro Será que não foi de alô Não Foi o Kimpembe Eu acho que o Kimpembe Tava nos dois lances Pelo amor de Deus Para de deixar o cara Chutar O cara fez Três gols Igual A zaga bobeia Ele vira E bate A zaga bobeia Ele vira E bate Três gols Igualzinho Os três Os dois zagueiros Dormindo Todos Os três gols Tinha que ter Os zagueiros Dormindo Ó Ó Mais um gol Igual Ó É Meu Deus Que dois zagueiros Perdidos Em campo Dois zagueiros Ó Alulado Não entrou Nenhum dos dois zagueiros No jogo Tá olhando Os caras jogar Dois zagueiros Que só serviram Pra olhar o jogo Primeiro tempo O jogo todo No primeiro tempo No primeiro tempo Tava ótimo O Ney vai tocar em mim Sabia Vai acabar o massacre Pessoal Foi uma surra Do Paris Vai Ney É Ney Podia ter tocado Agora foi um chute Sem nexo Sem nada a ver Cara Os dois zagueiros A gente jogou Sem zagueiros Os dois zagueiros Só assistiu O jogo Todinho Os quatro Lances Teve falha Dos zagueiros Os quatro Gol Teve falha Dos zagueiros E com isso Empate de Copenhagen E Shakhtar Donetsk A gente fica em segundo Com três pontos Acho que não vai ser difícil Classificar Vai ser só Paris e Ajax Vão brigar ali O Copenhagen E o Shakhtar Dificilmente vão Vão tirar uma vaga De um desses dois times E olha meu começo Pessoal Acho que vocês não conseguem Voltando de jogo Mas eu fiz onze jogos Seis gols E quatro assistências Eu quero chegar A uma média De uma participação direta Por jogo Por enquanto Eu tô com dez participações diretas Onze jogos Mas só Só de gol Eu tenho uma média De um gol A cada dois jogos Não Melhor ainda Do que um gol A cada dois jogos Um pouco melhor Então foi isso pessoal Esse foi o episódio de hoje Fizemos jogos Contra o Nimes Ganhamos Toulouse Ganhamos Ganhamos também Do Copenhagen Pela primeiro jogo Da Champions 2x0 No Lens 2x0 No Metz 2x0 No Marseille Perdemos de 4x1 Pro Ajax Próximo episódio Senna Tieny Fora de casa Simula esses dois jogos Copa da França Grenoble Grue Grin 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 Noble Fute Shakhtar Donetsk Breast Stadehames Stranburg E Shakhtar Vamos montar esse jogo Do Shakhtar Foi isso Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sino Compartilhe o vídeo Me siga aí nas redes sociais Se vocês estão aparecendo na tela Links aqui embaixo na descrição Cadastro no Futebol Team Game Assiste o tutorial completo Vai estar ajudando muito o canal Foi isso Talvez hoje a tarde Talvez amanhã a tarde Talvez amanhã Ou segunda de manhã Poste o teaser do 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 modo carreira Lembrando que eu vou anunciar Que dia e que hora Eu vou soltar o teaser Amanhã Hoje ainda No horário da tarde Tá Hoje na live das 3 No horário da tarde Hoje no horário das 3 Eu vou falar Se vou soltar no domingo Horário da tarde Segunda de manhã E terça-feira Começa o modo carreira Novo Então beleza Tchau Até a próxima E fiquem com Deus